Quarta-feira 22 de novembro na novela Terra Prometida. Galimedes conclui a exposição do plano e, em seguida, morre. Raab é identificada por alguns habitantes locais que a pressionam implacavelmente para entregar Noba ao rei. Iru entra em confronto com Tobias, desafiando-o para um duelo. Kadmo chega e observa a multidão pressionando Raab. Noba surge no topo de um telhado, convocando os oficiais. O garoto se oculta em uma carroça repleta de feno. Aproveitando a oportunidade, os lagartos gosmentos ateem um fogo à carroça. Noba emerge de entre o feno, escapando pela outra extremidade. Kadmo, angustiado, exclama que a oferenda está prestes a ser consumida pelas chamas. Raab, simulando desespero, derrama lágrimas e gritos apavorados. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações. Parabéns! Parabéns!